Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um OboTips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Andréa Silvério e para me ajudar nessa enfrentada eu conto com a ajuda do meu amigo Marcos Vicençuto. Olá pessoal, meu nome é Marcos Vicençuto e hoje a gente tem o grande prazer de conversar com Rubem Schwenk. Ele é primeira flauta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e flautista do Quinteto Vila-Lobos. Olá Rubem, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar da entrevista para o nosso canal, desse nosso bate-papo. É um prazer poder falar com você, te ver novamente faz um tempão que a gente não se vê. É um prazer imenso para a gente receber você aqui, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, dois grandes músicos que eu gosto muito pessoalmente e profissionalmente. E para mim é uma honra estar aqui participando desse... eu dei uma olhada lá no canal, os profissionais, os músicos que já foram entrevistados e poxa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ô louco cara! Bom Rubem, para a gente começar, conta um pouquinho como que foi a sua iniciação na música, como que a música entrou na sua vida e já foi direto com a flauta? Como que foi o processo até você começar a tocar flauta? Bem, muitas coisas na minha vida foram acontecendo assim sem muito planejamento, né? A flauta foi uma delas, né? E várias outras coisas dentro do meio musical. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que infelizmente já faleceu, e ele era um músico amador, tinha outra profissão, trabalhava com outra coisa e ele, acho que ele tocava sax, assim, por hobby na cidade, lá no interior de Minas, que é a cidade da minha mãe. E aí certa vez ele, assim, resolveu comprar uma flauta para tocar em casa, por pura diversão. E o que que ele fez? Já tinha a intenção de me presentear essa... eu devia ter uns dois anos de idade ainda. Assim, futuramente eu vou presentear o meu sobrinho com essa flauta. E aí a gente sempre passava as férias de fim de ano lá, né? Eu sou da cidade de Nova Friburgo, que é aqui na Serra do Estado do Rio. E a gente passava as férias lá, então a gente tinha pouco contato, assim, era só nesse mês de férias escolar. Então, a última vez que estivemos com ele, ele deixou a flauta com a minha mãe, eu era bem novo ainda. Deixou a flauta, um método, Celso Bootsen e Lobo, já deu tudo junto assim. Aí voltamos para Friburgo, nisso ele faleceu. E aí quando eu saí de uma escola que eu fazia de alfabetização à quarta, fui para outra escola, de quinta à oitava, um colégio municipal lá em Friburgo. Lá tinha aula de música de graça para todo mundo. Tinha aquele professorzão de música que dá aula de trompete, trombone, flauta, tudo, sax. Só não tinha oboé, esses instrumentos mais nobres, né? Nunca tem, nunca tem, a gente sempre... Nunca tem, né? A gente sempre fica de fora, a gente sempre fica de fora. Não, e as bandas, olha, igual essa banda que eu toquei, igual essa banda que eu participei, tinham outras em Friburgo, né? Tinham várias, então acabou que saíram muitos músicos de Friburgo por causa disso. E as bandas tinham os instrumentos, podiam ser ruins, podiam não estar muito bem, mas as bandas tinham os instrumentos, então era uma possibilidade de muita gente ter contato com a música, mesmo sem condição de comprar um instrumento ou, sei lá, ganhar um instrumento. Eu, por acaso, quando eu fui, aí minha mãe já tinha esse interesse e... Não, mas vai fazer música? Ainda mais que já era no próprio colégio e... Enfim, eu já fui pra aula de música com a flauta debaixo do braço e o método, né? Então, tipo, eu não escolhi a flauta, acho que nem ela me escolheu, né? A gente se encontrou. A gente se encontrou, então vamos lá, vamos ver o que que dá. Eu lembro que todo período nesse colégio, que era de quinta ou oitava, eu fiz aula de música, né? Com esse professor. E aí tinha uma banda que participava de muitos concursos. Antigamente tinha muito concurso de banda, né? Viajava. E aí a gente tinha aquele desejo, né? De tocar bem, pra tocar na banda. Era tipo um outro nível que você passava, né? Tocar na banda. Então esse foi meu primeiro contato, assim. Depois eu... Aí fora essas bandas de colégio, tem outras duas bandas em Friburgo, porque são bandas importantes, assim. São centenárias, né? Tipo, cento e cinquenta e poucos anos. Que é a Campesina Friburguense e o Terp Friburguense. Então, depois eu passei a tocar nessas outras bandas que eram bandas maiores, assim. Bandas sinfônicas, que aí tem fagote, tem tímpano, tem oboeira. Aí é outro nível de banda. E aí foi. Aí eu nunca mais parei de tocar. Uma vez até pensei em tocar fagote, mas eu desisti logo, né? Não consegui deixar a flauta, não. As fretas te desanimaram? As fretas te desanimaram? O número de chaves no dedão? O que que te desanimou? O tamanho? Eu acho que é a falta de um professor, que eu não sei hoje em dia. Posso estar enganado, mas acho que até hoje não tem um professor de fagote na cidade, assim. Não existe isso. Arrisco dizer que de oboeira também não. Então era assim, não bastava nem ter um instrumento, né? Eu comecei a estudar num fagote francês. Então tudo bem, é um instrumento, mas eu não tinha quem me orientasse, né? Então eu acho que isso já é determinante, assim, né? Já a flauta tinha. É, sim. Não tinha o bassoon lesson naquela época. Olha o merchan! Olha! E não tinha esse negócio de internet, né? Não tinha nada disso. Então, não tinha curso de fagote online, não tinha como aprender palheta online. Mas aí você e a flauta se encontraram, ué. Tudo bem. Foi legal. É. Foi bom. No final das contas foi bom, assim. E eu... Aí chegou uma época que eu tava com dois instrumentos em casa, a flauta e um fagote. Aí eu... Olha, você vai ter que devolver um, né? Porque você com dois instrumentos tem uma pessoa menos tocando. Aí... Eu devolvi o fagote. Não teve jeito. Não teve jeito, não, cara. A flauta já tava no coração, né? O fagote não venceu. Não. O fagote perdeu. O fagote não venceu. Não. Então, o fagote perdeu. Perdeu. Talvez se fosse um ué, ué teria ganho. Com certeza. Ainda mais que na época era moda aquela propaganda da Palmolive... Ah, verdade! Não, 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 não. Sei lá se era a Palmolive. Era uma coisa assim, de sabonete, era um desodorante. Era um negócio. Então, daí, quando e como você decidiu que você queria seguir a sua carreira como músico profissional? Então, eu não sei se a gente decide isso, não. Eu acho que... Eu acho que a gente vai... Tá na luta. Tá na luta. A não ser que você seja um grande prodígio. E assim, já tá lá com 14 anos tocando todos os concertos possíveis. Sabe? Tá com 13, já tem o Strauss todos lá de boboé decorado. Só lá. Sempre tem alguém assim. Então, se você não tem... Se você não é um desse prodígio, acho que a gente passa boa parte da nossa juventude, assim, cheia de dúvida, né? Cheia de questões, né? Poxa, será que isso vai dar certo, né? Porque a gente vive no Brasil. E no Brasil a gente sabe que... Não vou dizer que é o pior país pra viver de música e o mais difícil porque eu não conheço os outros. Mas que tá longe de ser um dos melhores, né? Então, a gente, por exemplo, aí eu vim morar no Rio, eu vim fazer faculdade. Aí, você se forma na faculdade, caramba, e agora eu me formei. Tipo... E agora? Eu me senti até meio órfão, assim, né? Você não tem trabalho. Porque flautista, pra fazer cachê em orquestra, pra ter uma oportunidade de tocar em orquestra, é muito difícil. Nem todas as cidades também, acho que nenhuma outra cidade no Brasil tem tantas orquestras como São Paulo, por exemplo. Que te até abrem mais possibilidades. Mas no Rio não é assim. Então, as orquestras, se já tem o naipe pronto, já montado, não tem espaço pra cachê. Muito menos pra alguém que tá estudando. Então, por exemplo, fazer cachê no teatro municipal, no SB, isso tudo é, assim, um sonho distante, né? Isso é um pouco diferente. Talvez por isso que eu tenha pensado no fagote alguma vez. Porque o fagotista, ele antes de se formar já tá fazendo um monte de cachê, tá fazendo um monte de coisa. Logicamente, é um instrumento dificílimo, são instrumentos com... Não se compara dificuldade em todos os sentidos. Mas, te dá mais oportunidades, né? De trabalhar profissionalmente, mesmo que seja como convidado numa orquestra. Então, acho que a gente passa, então, muito tempo, assim, principalmente pro flautista. Posso falar isso porque eu vejo muitos colegas também, assim, que já se formaram há muitos anos, já estão fazendo mestrado, já estão no doutorado e não tem emprego. Então, imagina a pessoa num doutorado já pensando, pô, será que vale a pena continuar tentando ser músico no Brasil? É o meu caso, por exemplo, eu me formei, depois eu fiz um... depois de um tempão. Falei, vou fazer um mestrado, né? Porque vou aproveitar meu tempo livre, né? Não tem emprego. Depois fui fazer doutorado. Falei, também não tem emprego, vou fazer doutorado. Então, quando eu fui entrar numa orquestra a primeira vez, eu já tava fazendo doutorado. Então, se fosse um outro instrumento que tem mais abertura nas orquestras, talvez não tivesse passado tanto tempo, assim, na dúvida. Puxa, será que isso vai dar certo ou não? A gente trabalha, sempre trabalha, desde o início de faculdade. A gente dá aula, dá aula e dei aula em projeto social sei lá quantos anos da minha vida. Dei aula em projeto de música em Volta Redonda, que é aqui uma cidade perto, em outros lugares, Niterói. Mas, assim, poxa, eu quero tocar, né? A gente estuda pra tocar, a gente quer preparar um repertório com orquestra. Porque a maioria das escolas de música no Brasil, pra não dizer todas também, porque eu não conheço todas, Volta aquele músico pra orquestra, né? Que é o que dá emprego pro músico. Então, eu não sei, eu acho que eu... Então, vou dizer, eu acho que eu decidi ser músico profissional a partir do momento que eu consegui meu primeiro emprego. É, meu primeiro emprego foi, assim, porque a primeira orquestra que eu passei, Concurso eu fiz um monte, né? Aliás, recomendo fazer um monte de concursos. E a gente aprende um monte de coisa quebrando a cara, que é importante também. É, o primeiro concurso que eu passei foi pra orquestra de Manaus, pro Teatro Amazonas. Mas aí acaba que eu não fui porque me convidaram pra entrar no Quinteta Vila Lobos. Então, mas era um emprego que eu tinha, assim. Falei, beleza. Pô, agora eu sou músico de orquestra, né? Mas aí, entrando no Quinteta, eu falei, pô, agora eu sou músico profissional. Agora eu não mudo mais de profissão. Não posso, não tem mais como voltar atrás. Logo depois, logo depois não. Uns dois ou três anos depois, eu passei pro Teatro Municipal do Rio. E aí, poxa, agora tem... Porque no Quinteta, eu posso falar isso mais detalhado depois, A gente não tem patrocínio, assim, a gente não tem salário, né? Então, tocou um monte, vai ganhar. Se não tocou nada, esse mês, não ganha nada. É simples. Não tem vínculo, né? Com nenhuma instituição. E aí, entrando no Teatro Municipal, já me deu uma tranquilidade maior. Assim, ah, agora eu tenho uma orquestra, eu tenho um emprego fixo, eu tenho um trabalho fixo, que me dá uma certa estabilidade. E aí isso te dá mais possibilidade pra estudar mais e focar em coisas mais a longo prazo, né? Tipo, projetos mais complexos, mais longos, que demandam mais orquestração, né? Mais plano. Ah, muito bom, muito bom. Já que você falou do Quinteto, vamos pegar esse gancho. Como que foi entrar pro Quinteto, que é um dos ícones da música brasileira, né? Dos grupos de Câmara brasileiro. Como que foi esse processo? E como que é ser do Quinteto Vila-Lobos agora? Poxa, eu lembro quando me chamaram, eu não acreditei, assim. Fiquei meio estatelado, assim, né? Porque não foi de um dia pro outro, né? Pô, quer tocar no Quinteto? Tá fazendo o quê, né? Bora lá tocar. Tá fazendo o tá de bola? Tá envolvendo aí? Chega aí no Quinteto. As coisas não são assim. É... Enfim, eu falo do Quinteto com dois viéses. Eu falo, assim, de duas perspectivas. Eu falo como músico do Quinteto, integrante do grupo, já há oito anos, quase. E também como fã do grupo, né? Porque antes de eu tocar no grupo, eu era fã. E eu admirava aqueles músicos e eu escutava aqueles músicos. Eram os meus heróis, né? E professores também. O Aloysio Tufagotti foi meu professor de prática de Quinteto de Sopros na UFRJ. Então, tinha até matéria Quinteto de Sopros, em qual ele era professor. Eu tive a oportunidade de fazer essa matéria. Então, eram pessoas assim, pô. Meu professor, né? Meu professor. Todos eles são professores, né? Da UniRI, da UFRJ. Eu falo com esses dois olhares, né? De admirador e de músico. Enfim, como foi pra entrar? Eu já vinha fazendo algumas participações no Quinteto como músico convidado. Vocês sabem que o flautista de mim, em Carrasqueira, que ficou bastante tempo no Quinteto. Acho que uns 18 anos, se não me engano. E gravou muita coisa. Faz parte de uma boa fatia de tempo, assim, no Quinteto. Uma fase muito importante, que foi muita gravação. Muito giro internacional. E acho que sei lá quantos discos foram gravados nesse tempo. Então, cara de uma importância absurda, assim, pro Quinteto. Então, ele é de São Paulo, e aí sempre teve aquela dificuldade de ensaiar, né? Fazer coisa nova, repertório novo. E aí, o que que acontece? Eu fui convidado algumas vezes pra fazer alguns concertos didáticos, que eram muitos, assim, às vezes tinham dois por dia. Às vezes tinha uma série de, por exemplo, 20 concertos didáticos em escolas. E aí, nem todos o Toninho podia fazer. Então, é... Eu fui convidado pra participar de alguns, assim, né? De alguns que o Toninho não podia. Eu lembro que eu fiquei feliz pra caramba. Eu tirei até foto. Tinha um banner, assim, né? Do... Do... Do nome dos músicos do Quinteto. Aí tinha, assim, participação Rubens Schwenk. Caramba, apareci no mesmo banner. Da galera... Falar como músico convidado. Músico convidado. E aí, pô, achei até muito respeitoso, né? Poxa, legal, né? Botaram até meu nome como músico convidado. Pois bem, assim, eu participei de... Alguns concertos didáticos. Eu fiz também um concerto numa... Foi o primeiro concerto que eu toquei com Quinteto. Foi na... Na cidade de Petrópolis. Na Catedral São Pedro de Alcântara. Que é uma igreja lindíssima lá em Petrópolis. Antes disso... Agora não me lembro se foi antes ou junto disso. Eu fazia uma espécie de dublê do Toninho, não do Quinteto, né? Porque... Às vezes tinha um repertório novo. É... Coisas assim que não era... Não era comum do Quinteto. Seja pra música da Bienal. Que é música que sempre estreia. Ou... Sei lá. Repertório... Enfim... Coisas que não eram do repertório do Quinteto. Eu fazia todos os ensaios, né? O Quinteto ensaia duas vezes por semana. A gente ensaiou mais vezes. Mas o básico era duas vezes por semana. Eu fazia esses ensaios. Todos. Aí todo mundo podia entender a música. Marcar as respirações. Marcar tudo que tem que fazer. E eu ensaiava. Como se fosse tocar. E aí... Por exemplo. Se fosse tocar em Curitiba. Aí os... Quatro músicos saiam do Rio pra Curitiba. O Toninho de São Paulo pra Curitiba. Eles se encontravam lá. Um dia antes. Dois dias, não sei. Ensaiavam ali e tocavam. Então... Porque já tinha quatro músicos ensaiados, né? É... Porque... É difícil. Não tem como ensaiar um Quinteto sem um músico, né? Então... Não tem como. E aí... Isso... Eu lembro que foi muito bom pra mim. Primeiro que eu também tava... Assim... Pisando... Nas nuvens, né? Caramba, eu tô tocando com... Com o Filipe, sabe? Que é um dos maiores trompistas que tem no Brasil. Com o Justi. Com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio eu lembro de escutar... Eu escuto as gravações do Paulo Sérgio desde quando eu era moleque, sabe? Adolescente. E daí tá ele tocando... É... Era... Era fenomenal. Eu lembro também... Uma coisa que me chamava muita atenção era o respeito que eles tinham, assim. Os caras são muito profissionais, sabe? São muito seguros de si também. Então eu lembro que eu chegava pra ensaiar se eu tivesse alguma... Uma questão pra dizer, assim... Não que eu ia dar uma sugestão porque eu acho que eu não tinha nem coragem de dar uma sugestãozinha. E eles prestavam atenção e levavam aquilo em consideração, sabe? Tipo, caramba! Que... Outro nível, sabe? Não consigo nem... Não tinha tido contato com aquele tipo de coisa ainda. Por algum motivo o Toninho... Talvez... Não sei se tinha a ver com o doutorado do Toninho, alguma coisa. Na questão da USP. Aí ele tava pra sair... E aí eu... Eu acho que eles já estavam gostando da minha participação no Quinteto. E aí certa vez eu falei com eles que eu não ia poder mais participar. Que eu ia ter que me mudar. Porque eu ia pra Manaus. Já tava vendo apartamento. Já tava vendo todas as coisas lá. Onde morar. É... Enfim. Eu ia assumir a vaga mesmo. E aí foi nessa justamente de... De eu ter passado pra orquestra de Manaus. Que eles me convidassem. Tipo... Eu lembro que foi até um ensaio na casa do Just. Ele perguntou se... Ele ou o Aloysio perguntaram se eu... Se eu fosse convidado para assumir efetivamente o Quinteto. Se eu abriria a mão da orquestra... Da vaga na orquestra de Manaus. Aí eu falei... Opa! Claro! Sem dúvida, né? Adoraria ter tocado lá. Que eu sei que é uma grande orquestra. Faz um trabalho maravilhoso de ópera. Ninguém faz aquilo no Brasil. É... Mas... Pra mim. Ainda mais naquele momento. Ficar no Quinteto. Era... Era tudo que eu queria. E eu não tinha nem sonhado, né? Então... Além de eu ter ficado no Rio de Janeiro. Era um grupo que eu adorava. E eu tava aprendendo muito com eles, assim. E... Poxa! Não tem... Não tem o que dizer sobre isso. E foi assim. Eu fui convidado meio que... Resumindo muito. Eu tava no lugar certo, na hora certa. Eles testaram outros flautistas. Eu não sei quantos. Nem quem. É... Antes de me convidar pra fazer essas participações. Convidaram outros flautistas também, né? Foram... Foram testando. E aí... Eu... Acabei ficando, né? Fui uma opção pra eles. Uma coisa que eu sempre falo pros alunos. Inclusive... É... Em qualquer... Assim... Acho que vale pra... Qualquer... Qualquer área, né? Não só pra música. E assim... Faça bem feito o que você tem que fazer. Seja onde for. Seja de que maneira for. Eu falo assim. Se eu for tocar num casamento. Tocar Jesus e a alegria dos homens num casamento. Eu vou tocar com um som bonito. Uma afinação bonita. Vou tocar como se eu estivesse solando uma música na sala da Filarmônica de Berlim. Porque não é porque... Ah! Pode ter alguém ouvindo. Alguém... Não. Não importa. Eu... Preciso tocar sim por mim. E os outros se reconhecerem e apreciarem. Maravilha. Faça sempre muito bem feito. Então eu fazia muitas participações. Esses ensaios que eu fazia. Eu não... Eu não tinha... Eu não tinha... Eu não ganhava pra isso. Eu fazia um ensaio, né? Tipo... Eu tava ganhando porque eu tava aprendendo. Tava fazendo música de câmara com um monte de gente que fazia... Há 40 anos isso no quinteto. Paulo Sérgio tem 40... Sei lá... 45 anos de quinteto. O Justi e o Filipe tem 30 e tantos. O Aloysio mais que 20. Então... Caramba! Que escola, né? Então... Eu fazia muito bem feito. Eu estudava muito. Eu me preparava. Chegava no ensaio com tudo pronto. Tudo certo. Tudo debaixo do dedo. Tudo estudado. Escutava as gravações. Sabia tudo. Tudo que eu tinha que fazer. E... Despretencioso. Porque eu não imaginava que eles iam me chamar algum dia. Porque vão chamar alguém que... Um professor universitário. Alguém... Alguém de renome, né? Alguém... Alguém até de repente que tá fora. Que queira voltar pro Brasil. Não eu. Eu tava ali. Mas... Talvez... Eu atribuo a isso. A fazer... As coisas... Mesmo sem pretensão. Fazer bem feito. Fazer direito. Vale pra qualquer coisa na vida. E qualquer área. É. Verdade. Com certeza. Porque... Com certeza os outros membros do quinteto. Eles viram que você tava pronto, né? Pro ensaio. Quando a gente fala de ensaio. É isso. É você chegar sabendo a parte. E ter escutado a gravação. Não é... A hora do ensaio pra aprender as notas. É... Too late. É tarde demais. Obviamente que você não ia chegar no ensaio lendo as partituras, né? Óbvio. Mas... Isso geralmente te coloca na frente de... De muitas outras pessoas, né? E a música ela vem depois disso, né? Você... Todo mundo chega com a parte pronta. Estudado. Pode ter escutado gravação também ou não. Tem coisa que a gente toca que nem tem gravação. Mas tá. Você tá por dentro da sua parte. Todo mundo tá ali os cinco. Aí ensaiou. Viu como é que é. Acertou o ritmo. Ah, vamos respirar. Não sei o que. Aí depois disso é que vem a música, né? Porque até então são cinco pessoas tocando juntos. É... Cinco pessoas tocando juntos. Então... A música vem depois. O que que a gente pode fazer, né? E a gente anota tudo. Assim... Anota... Anota todas as coisas. Respiração. Tá tudo marcado. Cada um sabe onde vai respirar. Quem que dá entrada. Quem que corta. Isso é tudo muito organizado, assim. Os ensaios. E se for uma música, assim... Bem complexa. E a gente gastar um ensaio inteiro. Só decidindo onde respirar. Onde entrar. Quem vai cortar. Já tá ótimo o ensaio. Porque isso tem que estar perfeito. Então... Foi uma das coisas que eu aprendi. E me encaixei rápido com o quinteto. Porque aí que aparece a música. Aí que vem... Aí que vem a ideia de um conjunto. E não cinco pessoas só, né? Tocando. Pessoal. A entrevista com o Rubem ainda não acabou. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva. Ative o sininho para as notificações. E compartilhe com seus amigos. Fiquem ligados que em breve vem a segunda parte. V pré-caissant. A peu près só, né? Tocando, né? Um dia que ainda é duraduìó. Sempre estará seperti milíni. Já tem um aumento. Tchau, tchau.